e aí é mais um pouco fala aí galera somos mais um vídeo do canal cena 12 para vocês e meninas hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo aqui é de a x racer mais uma etapa a etapa 6 da temporada 6 do fx racer basicamente eu já posso passar de gp de mônaco então vamos lá a dificuldade de fazer a favor da pista ativado acho muito difícil sair da pista aqui em mônaco nessa coisa não tem quase nada de pista mas tudo bem pneus duros tudo equilibrado e vamos lá o avanço ele vai vir ele sem a 12 e tava aeroná para o partido com o personal do rio e aí ele já começou a volta bem aqui a situação dele Já foi muito bem Usando a traseira na primeira câmera Tá vindo muito rápido Descendo a 12 E vocês estão vendo que vai me tirar a linha Opa! Ai, estragou o motor do sonor 12 Eu acho Vamos lá ver o sonor 12 Tá na hora da chicane Vai ver ele Eita, nós Como é isso, meu Deus Nós vamos fazer uma tempestadinha Opa, caramba, calma aí Todo mundo erra Mas vamos lá Olha só como é que está o sonor 12 Ih, ficou íntimo Mas ficou muito pouco Opa, calma aí Olha só como vocês viram Olha o sonor 12 como foi esperto Usando um pedaço do asfalto É, do Das rezonadoras boxes Pra não rodar, né Essa foi boa, hein, sonor 12 Gostei dessa Posso até usar na Espeça Nas meias corredoras zanadoras De cá Mas olha só, o sonor 12 está muito bem Muito bem por sinal Ainda é a segunda letra dele E o cara já está muito Eu estou ficando muito Daqui da velocidade Opa, calma aí Eita, nossa O sonor 12 sempre erra aqui, né Não tem uma vez Ele sempre errou aqui Na quarta e última Termina do asfalto Opa, o sonor 12 já foi Pole position Ele foi brincar, hein Foi brincar o sonor 12 Oito segundos ali De pit stop Lógico Sem tirar a entrada É a entrada, né Se eu ia bater ali no muro No jazzo começo Vamos lá Opa, que que é isso, meu Deus Como é que está vendo assim, gente O cara deve estar brincando Né Olha, eu não sei se eu comecei uma vez Eu tenho esperagem De colocar as pinhas super macias É Mas eu tenho as duas voltas, viu As pinhas de graça é demais aqui, mano Ai, pra caramba, tá bom Bateu de novo Bateu de novo E vem pra sua última volta Vem pra quem tá serem a melhor volta dele Opa, como é isso, né, Deus? Não, para não, Deus, canelo Deixei na luz de cada vez melhor Mas vem ele Ah, eu acho que é muito difícil, né, Deus, conseguir essa Calma aí, senhora, Deus, que boa Não sei É só que será que ele consegue em sobra? Acho muito difícil, ele ficou lá, mas conseguiu? Eu não sei Peraí Peraí Peraí, galera, já volto aqui rapidão É, mas é bom, galera, já voltei Caraca, consegui, né A pole position Caraca, consegui É, mas então, como eu falei É, mas é bom, galera, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Dê um like, favorito Se inscreva no canal Se você não for inscrito ainda Ative o sininho Ative o sininho das notificações Para você ser notificado Dos próximos vídeos Ative o sininho Nos próximos vídeos aqui no canal Eu vou ficando pra quem Se não é isso falando Fui Tchau, pessoal Até o diabo humano Que eu fui Fui Tchau, pessoal Tchau, pessoal